Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Usina Robots. No vídeo de hoje vamos falar de outro bug, pois é, aconteceu mais um bug no robô US-2 e é bom que aconteçam essas coisas, pois assim você aprende um pouco sobre troubleshooting, que é a solução de problemas em projetos de eletrônica, e um projeto um pouco mais complexo como este, onde temos um sistema embarcado controlando um setor de potência que aciona motores, tem censureamento e outros recursos, pode acontecer esse tipo de problema. Um dos problemas que já tivemos ao longo desta série foi um problema com cabinhos de interligação que demoramos um tempão para solucionar aqui no background, mas conseguimos solucionar e trouxemos para você o modo de pesquisa. Hoje vamos demonstrar o que está acontecendo, vamos ver se as câmeras captam este bug, que é intermitente, isso que é o pior, que acontece de forma intermitente, às vezes é mais difícil de descobrir. E aí vamos trazer alguns conceitos e algumas possíveis soluções e também sobre o andamento da série. Este vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br, confira todos os produtos, kits de robótica, kits de desenvolvimento, ferramentas, muita coisa bacana para você. Primeiro link da descrição, faça o seu cadastro agora mesmo. Vamos dar uma olhada no software e já comentar sobre o andamento e depois mostrar o bug, se é que ele vai aparecer nas câmeras. Let's get started! Só uma passada breve no software aqui, e como sempre eu prometo que disponibilizarei para download ele em algumas semanas, quando tivermos os comentários finalizados aqui e também a correção de alguns errinhos de semântica. Mas até o presente momento estamos com a leitura satisfatória do nosso sensor estereoceptivo, o sensor ultrassônico, que detecta um obstáculo, e estamos fazendo a tomada de decisão bem certinho. Ele detecta um obstáculo inferior a 18,96 cm, e então efetua a tomada de decisão, mas antes tem a redução do PWM dos motores para não haver aquela parada seca do robô. Então o robô tem uma certa desaceleração com a redução dos DUTs do PWM, e é isso que temos até o presente momento. A tomada de decisão precisa ser melhorada, estamos utilizando essa função Decision1 apenas para os testes iniciais, pois como sabemos, o robô para ser inteligente mesmo, ele tem que efetuar a verificação dos obstáculos, possíveis obstáculos à esquerda e à direita. Agora vamos tentar mostrar o bug na bancada para você, tomara que consigamos, e aí você veja o que está acontecendo. Basicamente é um probleminha intermitente, que às vezes não funciona o setor B do sistema embarcado. Venha comigo! Como de costume, estamos com o robô suspenso aqui para as esteiras não tocarem o solo e ele não sair andando, e vamos ver se conseguimos detectar o bug. O que está acontecendo aqui é uma intermitência. Tem horas que ligamos o sistema e simplesmente não há uma resposta. Observamos que o setor A do sistema embarcado está operando, pois temos o LED piscando, indicando que não há sinal de rádio recebido, relembrando o setor A. O setor B tem alguma questão em que ele não controla os motores e eles ficam parados, e aí quando tocamos em algum ponto aqui na placa, então isso é típico de protoboard, A protoboard tem esse problema, às vezes há uma conexão, ou podem ser estes fios aqui, algum mau contato com o sensor estereoceptivo, enfim, ainda teremos que detectar isso. Acredito que a melhor solução seja projetar o sistema embarcado em si, a placa de circuito impresso, já deixar o hardware montado e começar a trabalhar firme no software. Acho que esse é o caminho melhor a seguir. Agora, por exemplo, está funcionando. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o problema que está ocorrendo agora na frente das câmeras. Está detectando obstáculo, fazendo a tomada de decisão, tudo legal. Estou reiniciando aqui o processador, está funcionando bem? Pois é, na frente das câmeras as coisas não acontecem às vezes. Então, o que está ocorrendo é isso. Por esse motivo, eu acho que a melhor alternativa realmente é construirmos o sistema embarcado, placa de circuito impresso, bonitinha, e aí trabalhar no software. A questão é, para construir o sistema embarcado, temos que trabalhar um pouco no hardware teórico da coisa. Então, acredito que as próximas aulas sejam voltadas a isso, pois precisamos de um circuito de seleção entre os sistemas. O setor de controle autônomo e o setor que é controlado manualmente através do rádio TURN G9X. Vamos ver novamente? Está de boa aqui funcionando, galera. Pois é. Eu peço que vocês acreditem em mim que o que acontece é que às vezes não anda, simplesmente as esteiras não se movimentam. E aí nós tocamos aqui em algum ponto, principalmente no GND. Se eu toco aqui, então pode ser algum problema de aterramento que não está funcionando adequadamente para o processador. Aqui na região do cristal oscilador também, então algum mau contato, alguma coisa que simplesmente para tudo. Fica parado, aí encostamos, as esteiras começam a andar. Compreenderam? Agora, por exemplo, está perfeito. Não tem nenhum problema. Realmente, não estou conseguindo apresentar para você o bug aí na frente das câmeras, mas eu peço a confiança de vocês nesse caso aqui. É. É. Talvez o problema esteja resolvido. Talvez esteja resolvido. Mas, enfim, acredito que seja a sequência natural agora para o nosso projeto. Terminarmos o hardware em si, deixarmos ele completo. Então, o circuito impresso de todo o sistema embarcado zeradinho, pronto. Construirmos este layout. De repente, já trabalharmos aqui no chassi do robô. Para que possamos atuar na programação e concluir o software do robô US2. Esse é o intuito e é este caminho que vamos trilhar nas próximas aulas. Certamente, este robô aqui vai ser sensacional. O projeto está ficando muito bom. E estamos conseguindo ótimos resultados, o desempenho e tudo mais. E eu sei que a galera está gostando bastante do aprendizado. Que, neste tipo de projeto, sempre aprendemos muito. Essa é a sacada, né? Aprendermos a errar um pouquinho, normal, né? E isso nos faz aprender cada vez mais e melhorar ainda mais o desenvolvimento. A eletrônica é assim e tem estas coisas fantásticas que acontecem. Infelizmente, não consegui mostrar para você o defeito. Que, na realidade, não é um defeito, é mais um bug, como mencionei. É algo que acontece de forma intermitente. Agora não estou conseguindo. Mas, peço que vocês acreditem em mim que tem um bugzinho ocorrendo. Somos perfeccionistas e queremos tudo 100%. E é isso que vamos fazer ao longo desta série aqui. Dúvidas? Comentários aqui embaixo? Acho que dúvidas nesta aula não vai ter. Mas deixem seu feedback. E deixem suas opiniões também sobre esta série aqui. Usina Robots, o projeto do robô US-2. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se é novo no canal, se inscreva. Botão inscrever-se. Clique agora mesmo, marque o sininho para receber notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aqui tem muito conhecimento para você. Nos siga também nas redes sociais. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.